Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, eu tô vendo agora, eu estou um pouco mais magro, estou mais garboso, mais elegante, mais cheiroso, trazendo vídeos para vocês, não é mesmo? Eu acho que eu estou mais magro. Bora, hoje nós vamos falar sobre vidência. De novo, tio Spook, de novo, porque é matéria, se é matéria, a gente traz. Tudo que envolve religião, eu trago. As pessoas, infelizmente, não entendem. Eu fiz um vídeo recente sobre o Pablo Marçal, onde está escrito o Evangelho segundo o Pablo Marçal. Tem religião, acho interessante a gente abordar, já que o meu canal, ele é um canal onde a gente trata temas de religião. Aí falaram, você não vai meter o pau no bolo, você não vai falar nada, então eu já sei que partido você é. Não, cara, você não sabe nada da minha vida, muito menos da minha existência, tá? Geralmente são paraquedistas que caem no canal, eu não tenho a menor noção do que eu falo. Quando eu tiver religião, eu vou falar. Quando eu não tiver religião, eu vou ver se eu falo ou não falo, senão eu não tenho o menor interesse. Para mim, eu sempre vou repetir isso, não existe diferença entre um político e o outro. São todos grupos de interesse, todos brigando por poder, todos brigando por migalhas e querendo, então, utilizar-se da população como cabo de guerra. Então, assistam um vídeo lá sobre o Pablo Marçal e outros vídeos que eu vou falar sobre o mesmo e vocês vão entender. Entrou a religião no meio, a gente fala. Chaline, eu estou com uma matéria aqui da Chaline, mas eu não vou mostrar, porque senão pode dar problemas. Bom, falando em evidência, falamos da Chaline. Chaline é uma vidente muito curiosa. Ela é uma vidente que traz um desconforto muito grande nas pessoas, mas ela explica tudo isso e eu vou trazer detalhes. O problema é o seguinte, ela foi no programa do Silvio Santos, o falecido tão amado, tão querido do Brasil, Silvio Santos. Eu acho que deveria ter um feriado em nome dele. Acabou falecendo, tá? Ele faleceu ali de acordo com o que eu li de broncopenomonia. E a Chaline tinha ido no programa do SBT cerca de uma semana antes da morte do Silvio. E tinha alegado, então, no programa chamado Chega Mais, que um famoso apresentador no Brasil iria acabar falecendo, tá? Então, durante a tração, ela afirmou que um comunicador mais velho deve morrer nos próximos dias. Me mostra a morte de um homem nos próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo pessoas com nostalgia falando de lembranças, explicou ela, tá? Isso foi no programa da Vompato, é isso o nome dela? Ah, tem um... deixa eu pegar só... Não, vai abrir o TikTok, eu detesto o TikTok. Bom, tá aqui o programa da Vompato, então, segundo a espiritualista, o homem é o mais velho e alguns desafios devem surgir com sua partida. É isso que é o ciclo, né, se encerrado aqui e tal, e ela falou sobre isso. E, aparentemente, houve uma especulação, todo mundo queria saber se era o Silvio Santos ou não, quem era e quem não era e tudo mais. Me mostra a morte de um homem... Agora tá baixo. Tá, então ela tá aqui, vidente que prevê o avião, deixa atenção na CBT, eu vou falar da morte de Silvio Santos. Nos próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas com nostalgia, falando de lembranças, e isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui e as coisas tendem a não ficar boas, né? Eu nunca... eu não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente... Mas você fala muito sobre desencarne, Chaline. Então, todo mundo ali, né, do SBT, ficou chateado com esse tipo de coisa e, supostamente, As filhas do Silvio, então, tinham entrado em desconforto, enquanto elas estavam no hospital cuidando do... Do falecido... do, né, hoje falecido pai, mas até então ele estava internado. E pediam, então, para que a Chaline acabasse saindo, né, desligando a matéria, cortando rapidinho lá, Enquanto a Regina Volpato estaria interessada e questionando, né, rolando essa treta de... Meu, me fala mais quem é, quem é, quem é, quem é. E a Chaline não falava quem era, tá? Eu não sei por que não falava, mas girou esse desconforto. E aí, claramente, todo mundo meteu o pau na Chaline, todo mundo questionando, né, Querendo, então, lucrar com a imagem dela, atacando-a. Eu não gosto de linchamento público, eu acho que é o seguinte, Se as pessoas têm um problema com a Chaline, procurem a justiça, Vão até uma delegacia de polícia e resolvam isso na justiça. Eu fiz isso, funciona, processei aqueles que me acusaram e ganhei. Então, assim, é assim que funciona no Brasil, mas o linchamento público parece que ele é mais engraçado. E aí, o que acontece? A Chaline foi até o programa do Nolata com Antônia Fontenelle, tá? Que é um programa que a Antônia Fontenelle tem no canal dela. E aí, eu fui assistir. A Antônia Fontenelle continua belíssima, mulher muito bonita, parece que ela não envelhece. E é uma mulher que tem traços muito bonitos, tá? Novamente, eu fui assistir o vídeo em questão, tá? E aí, ela se defende de várias acusações. E eu vi o chat, e o chat é de uma toxicidade, assim, monstruosa. E aí, teve até um outro rapaz que foi e atacou a Chaline também, que seria um tal de um jornalista. Eu também não conheço. E atacou a Chaline. Falando que não podia cobrar, sei lá, umas coisas desse tipo. Ah, a profissão dela, a vidente, isso não existe, profissão vidente, não pode cobrar, não pode cobrar e tudo mais. Curiosamente, existe uma CBO. O que é uma CBO, tá? A CBO seria o Classificação Brasileira de Ocupações, tá? Então, ali, ele predetermina quais são os tipos de ocupações vistas hoje no Brasil e que poderiam ser utilizadas até mesmo para pagamento de imposto de renda. É uma classificação das profissões. E existe a CBO para vidente. CBO 516805. O profissional no cargo de vidente, trabalhando no Brasil, ganha entre... Aí não fala os valores, né? Por uma jornada de trabalho média, de tantas horas semanais, de acordo com os salários registrados pela CLT. Então, ali tem o dito CBO, tá? Claramente, cada vidente, cada vidente, ela vai cobrar o que ela quer. Então, você tem vidente, cartomante, cristalomante, esotérico, frenólogo, leitor de oráculos. Tem todas as CBOs referentes, então, a essa profissão. E, curiosamente, por que as pessoas não procuraram? Tá aqui, ó. Descrição do cargo, funções e competências e atividades exercidas pelos esotéricos e paranormais. Eu não sou paranormal. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta com diversas pós-graduações que me deslocam, então, desta base dos ditos videntes ou mesmo dos paranormais. Eu não sou um paranormal, tá? Eu tenho uma formação acadêmica em administração de empresas e com dezenas de pós-graduações dentro da área da saúde, da psicanálise, da trabalho com uma parte, uma pequena parte da psicologia, uma vez que eu tenho pós-graduação em psicologia, psicologia criminal e tenho outras ramificações ali da psicologia que eu também posso exercer. Então, a Chaline foi lá no programa da Antônia Fontenelle e ela foi extremamente esculhambada e atacada pelo chat, que desrespeitou ela pra caramba. E eu achei isso bem ruim, bem ruim. Então, vamos entender. A Chaline tem o direito dela de trabalhar dentro da CBO ali vista, ali pré-determinada, o que dá, então, o direito a ela de exercer a profissão de vidente. Outro ponto, questionaram ela a respeito de, ah, ela cobra, não pode cobrar, é Deus, é um dom de Deus, isso também é uma coisa de cristão que chega ao extremo da ignorância, tá? Ela fez uma comparação muito ruim, mas deixa eu só falar. Eu sou budista, sou praticante do budismo tibetano e eu tenho certificado de clara evidência internacionalmente. Eu posso cobrar o que eu quiser porque não estou inserido dentro do catolicismo e do cristianismo. Eu sou budista. Então, a gente tem que parar de comparar os outros com as réguas pífias e muitas vezes medíocres dentro do que nós acreditamos que são religiões. Eu tenho pós-graduação em ciências da religião, tenho algumas formações também em pós-graduação em teologia e estudos de religião. Então, eu posso falar que ninguém pode comparar religião de ninguém. Qual é a religião da Chaline? Eu não tenho a menor ideia. A Chaline pode ser católica? No catolicismo não tem evidência. Então, em tese, se não existe evidência no catolicismo, ela não poderia exercer, então, um dos critérios. Ou ela não poderia ser vidente ou ela não poderia ser católica. No espiritismo, você pode trabalhar com evidência? Pode. No espiritismo, quando existe, então, o espiritismo, leia-se, eu estou lidando com todas aquelas religiões, que são o espiritismo kardecista, ombanda, que manda candomblé, e essas ramificações que envolvem, então, pessoas que trabalham com leitoras de búzios, e queen, e play-fah, ou outros jogos vistos dentro dessas religiões de matriz africana. Ela pode utilizar-se, então, disso? Pode. A evidência faz parte, então, da arte de poder ver, sentir, ou poder predeterminar situações em qual o consulente estaria a vir a passar, ou passando. Ela pode usar. Dentro do espiritismo kardecista, Kardec, ele fala em alguns dos seus livros sobre as habilidades vistas, então, pelos médiums. E o médium vidente, ele existe. Pode ser predeterminado dentro, então, do espiritismo. Então, lá dentro do espiritismo, tem o respaldo dela. Do budismo, budismo e vidência é uma coisa que é um pouco mais complicada. Do hinduísmo, sim. O hinduísmo tem a questão da vidência e da clara evidência, então, ela poderia estar inserida dentro da religião hindu. O budismo é um pouquinho mais complicado, porque até você desenvolver, até você aplicar isso e utilizar-se, não é tão simples assim. Sim, as habilidades de vidência e clara evidência são predeterminadas em certas horas. Então, existem oráculos, por exemplo, no budismo, em que somente aqueles descendentes, então, que seguem a linhagem do George Shubten, é que poderia ser, então, utilizado como um oráculo de vidência. A clara evidência tem uma certa aplicabilidade dentro do budismo. A clara evidência, não. A clara evidência, ela pode ser desenvolvida. Grandes lamas aqui no Brasil desenvolveram a clara evidência e utilizaram isso como um grande facilitador para poder encaminhar pessoas que faleceram, para poder identificar as pessoas falecidas na casa de pessoas, entre outros aspectos. Então, existe. O judaísmo, por exemplo, eu não acredito muito na habilidade de vidência no judaísmo. Embora eles tenham essa questão dos mortos e têm uma religiosidade muito forte atrelada a isso, mas eu não sei se os radicíssimos, eles trabalham a vidência, tá? Ou a clara evidência. Então, existe um limiar para a Shalini poder trabalhar dentro das religiões, as quais ela teria que se converter para poder utilizar-se. Ela torna-se, então, uma espiritualista. Espiritualista é uma espécie de uma liberdade poética de crença em que ela pode acreditar no que ela quiser. Ela pode acreditar em Deus, anjos, gnomos, fadas, salamandras, elfos, ondinas, pode acreditar em qualquer coisa, em saci perereco, cucalelé, não faz diferença. Não está atrelado a um critério único, exclusivo de uma religião que precisa, então, de dedicação, de méritos acumulados, de práticas e entre outros aspectos. Então, ela não é uma pessoa ligada a uma religião e não pode ser cobrada por um religioso. Essa é a diferença. Quando o chat, então, vem cobrar dizendo, Ah, por que Deus deu o dom e você não pode cobrar? Mas ela não segue a religião, então, talvez de um deus. Eu sou budista, budismo não segue a religião de um deus. E aí, como é que faz? Entende? Então, é muito difícil quando a gente vê essas cobranças sobre a Shalini. E agora, eu estou sendo muito um pé aqui, um pé ali. E, de novo, eu não gosto da evidência do apocalipse que ela trabalha. Mas ela deu uma explicação muito interessante que é o seguinte. As pessoas gostam. Mesmo aqueles que atacam a Shalini, estão lá no canal dela, querendo saber o que ela vai falar, se um avião vai cair, se alguém vai morrer, se um famoso vai morrer. Porque as pessoas gostam do apocalipse, as pessoas gostam da treta, as pessoas gostam de ver a fofoca. E ela dá às pessoas a evidência da fofoca, a evidência da morte, a evidência da tragédia, porque as pessoas se alimentam. E ela tem total razão. Ela é errada na história ou as pessoas é que estão erradas em se alimentar de Shalini? E agora, novamente, estou, né, entre uma corda e outra. E eu não gosto, não assisto. Eu vou assistir coisas que me tragam, então, outro tipo de informação. Canal de música. Eu gosto muito de estudar música, gosto de ver lançamentos de pedaços de guitarra. Gosto muito de ver o meu pequeno Fractal aqui, sendo utilizado pelas bandas, né, o João Perpúcio tocando com o Fractal em cima do palco. O que realmente me traz muito mais prazer em ver do que ficar vendo o desastre. Mas ela tem um ponto. Se as pessoas pararem de ver, não existe Shalini. Tem razão. Um outro ponto crucial, e que foi muito ruim a comparação dela, e é difícil, né, é a mesma coisa que quando o Pablo Marçal falou sobre Salomão, é usar a comparação de Chico Xavier. Shalini, eu sei que você nunca vai ver o meu vídeo, né, não tenho nenhum porquê assistir o meu vídeo, mas, assim, existem certas figuras que a gente não pode utilizar-se como exemplo. Da mesma maneira que você não pode ser comparada dentro do aspecto da religião, a gente tem que tomar muito cuidado com ícones e símbolos abrasileirados e cultuados pelo povo brasileiro. Eu nunca boto a minha mão no fogo por ninguém, porque eu não conheço as pessoas. Veja, eu tive com o Valdo Vieira, quando ele criou o instituto dele de projeciologia, e eu comprei o livro do Valdo Vieira e passei a escutar algumas coisas do Valdo, nossa, há muito tempo atrás, sei lá, há muito tempo atrás. E o Valdo, então, que conviveu dez anos com o Chico, teria muito respaldo em falar sobre o mesmo, do que eu, do que a Shalini, ou do que o qualquer um da população brasileira. E o Valdo Vieira tem seus comentários bem, bem pesados sobre o Chico, claramente, discursivas complicadas sobre psicografias em rascunho, já que espíritos não fazem rascunho, comportamentos do Chico, e até tem uma biografia do Chico, que saiu nas revistas, na época Manchete e tudo mais, que trazem coisas que as pessoas não sabem, tipo o assassinato do sobrinho do Chico, quando o sobrinho do Chico estava sendo doutrinado para seguir o que o Chico falava, e esse moleque saiu na mídia falando que o Chico era um mentiroso, o próprio sobrinho do Chico falava que ele era um mentiroso, ele foi internado naquela época, uma casa de saúde pública que seria um manicômio, e ele foi intoxicado em uma das suas refeições. Ele sofreu, então, um envenenamento, matar o sobrinho do Chico. Curiosamente, qual seria o interesse em matar o sobrinho do Chico? O Chico não estaria, então, uma compaixão, um amor para com todos? Por que ele, então, permitiu isso? Por que ele não chorou a morte do sobrinho daquela maneira, ou não fez um escarnecimento público, ou não pediu para que as autoridades verificassem, achassem os culpados, ou ele psicografou quem realmente matou o sobrinho dele? Uma coisa que a gente aqui no Brasil tem que aprender é que cada um tem o seu próprio sapato. Mas o povo brasileiro gosta de calçar o sapato do cara do lado. Eu não conheço a vida do Chico porque eu nunca convivi com ele, então eu vou atrás de pessoas que conviveram com o Chico. O Valdo Vieira conviveu com o Chico 10 anos. Todas as revistas trouxeram, então, informações do Chico sendo positivas e negativas. E o que a gente tem que saber é os dois lados de uma moeda. A Chaline não foi muito justa a utilizar-se da palavra do Chico dentro do bate-papo com a Antônia, que movimentou, então, um ódio muito grande sobre ela, onde as pessoas começaram a chamá-la de charlatã, começaram a atacar. Poucas pessoas, então, acabaram defendendo. E é complicado. Então, de novo, a gente não pode julgar as pessoas sem conhecê-la. Não conheço a Chaline, por isso que eu estou falando duas moedas, duas faces. Uma fase positiva e uma fase negativa. Uma face negativa da Chaline, bem como do Chico também tem essas questões que a gente não sabe tudo o que aconteceu na vida do Chico. Então, precisa tomar muito cuidado. Quando a Chaline, então, passou a ser atacada pelo jornalista, também tem muitos apontamentos. Esse jornalista disse que ele utiliza, assim, então, de Ayahuasca, ele faz uso do Santo Daime. Existem muitos relatórios acadêmicos que comprovam a toxicidade do Ayahuasca e a sua comunhão junto ao Santo que me dá. Santo que me dá é uma, entre aspas, uma religião, porque torna-se mais um culto do que uma religião, vista muito no norte do Brasil, onde o Santo que me dá. Literalmente, o Santo Daime significa o Santo que me dá. Foi fundado aí por um grupo de pessoas que tinham um pezinho no Espiritismo e que comungam dessa planta para poder atingir, então, uma comunhão com o Divino. É a mesma coisa que pessoas que usam drogas alucinógenas e veem unicórnio. É a mesma coisa. A toxicidade da Ayahuasca combinado com outras plantas faz com que as pessoas tenham delírios. Por isso que toda a comunhão com essa planta chamada Ayahuasca acontece no norte, por meio daqueles que são os índios que fazem, então, o extrato dessa planta por meio de rezas e acompanham toda a utilização dela para com aqueles que precisam, por considerar, então, certos transtornos, bloqueios ou traumas que precisam ser exteriorizados por meio de uso dessa erva. O Ayahuasca era uma planta, junto com o peiote e outras. Existem milhares de relatórios acadêmicos sobre, então, a toxicidade disso, ser considerada uma droga alucinógena e, vamos dizer assim, não a proibição, mas o uso, sabendo que você está, então, consumindo algo que vai tirar todos os seus sentidos. Então, veja, quando a gente vê comentários desse tipo, a gente fala, cara, quem é que está julgando a Shalini? É tenso. Quando você pega um teólogo, quando você pega um cientista das religiões, quando você pega uma pessoa que estuda, vai entender que o aspecto da Shalini é trazer o que o público quer. Se ela é charlatã ou não, isto não sou eu que vou dizer. Por quê? Porque eu não acompanho a Shalini, eu não posso fazer uma imputação de crime, uma falsa imputação de crime, é uma pessoa a qual eu desconheço. Mas ela foi, então, atacada de uma maneira muito forte junto a esse jornalista e ao público, que eu acho que é a seguinte, se acha que a Shalini é uma charlatã, processa a Shalini. Processa. Vai até uma delegacia de polícia, comprova os fatos, abre um processo, instaura uma queixa a crime ou mesmo qualquer processo na esfera cível, contra, obviamente, explicando que houve danos morais ou algo que afete a integridade, e vai lá e prove na frente de um juiz. Mas o escarnecimento público contra a pessoa, ela é mais interessante do que ficar realmente num embate jurídico, que é o que a Shalini vai acabar fazendo. E ela mandou uma notificação extrajudicial a uma moça, como é que era o nome dela? Eu sinto, os nomes pra mim são bem complicados, né? Mas a Mônica Bonfilho, saiu, apareceu aqui, saiu. Mônica Bonfilho, tá? A Mônica Bonfilho recebeu uma notificação extrajudicial da Shalini. Por quê? Porque parece que a Mônica Bonfilho ficou muito chateada com a postura da Shalini, em que ela foi, então, no programa lá do SBT e agiu dessa maneira, falando que uma pessoa ia morrer, sabendo que o Silvio Santos, então, estaria internado no hospital entre a vida e a morte. É como se a Shalini, então, tivesse arriscado. Ok? Pelo que a Mônica Bonfilho, então, ela se predispôs a falar. Então, é como se ela tivesse tentado a sorte e colou. E aí, obviamente, colocando em uma saia justa, a Shalini foi lá, entrou com uma notificação extrajudicial, entrou não, mandou, né? Sendo que ela ficou desconfortável com a maneira como a Mônica Bonfilho, então, tratou ela e pediu uma retratação. A Mônica Bonfilho falou, ah, procura a justiça e pronto, resolve na justiça. O juiz, mandando eu tirar o vídeo, resolve tudo isso. Vai ser uma briga de religião, na verdade? Não. Vai ser uma briga de espiritualistas. A Mônica Bonfilho também não é de uma religião. Ela é uma espiritualista. Quando ela abre o vídeo dela falando namastê, namastê é uma palavra que transita dentro do budismo. Não é uma palavra, então, que é vista no catolicismo, no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo, em outras religiões. Namastê é uma palavra que transita dentro, então, do budismo, ou tachidelec também, né? Transita dentro do budismo. Mas o namastê significa, né, que o meu eu interior honra e respeite o seu eu interior. Ela é uma prática vista muito no oriente, dentro das escolas budistas, mas principalmente do zen budismo ou do budismo japonês, que faz as honras e os méritos do gachô ou namastê. Então, significa que a Mônica Bonfilho também não é uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa espiritualista. Lembrando que a Mônica Bonfilho ficou famosa no Google, onde ela escreveu, então, diversos livros e alguns livros falando sobre uso de pedra, se não me engano, anjos, como falar com o seu anjo, anjo guardião, coisas desse tipo. Então, isso daí transita entre o catolicismo, leia-se, né, Igreja Apostólica Romana, que tem por mitologia os anjos. Os anjos não transitam nas igrejas, então, vindas dos puritanos, que são aquelas igrejas que passaram pela Reforma, ou as neopentecostais, que advêm, então, também dessas igrejas dos puritanos. Então, anjo é uma mitologia que está inserida, então, dentro do princípio da Igreja Apostólica Romana, tá? Ok. Sem problema, mas lembrando, é uma espiritualista versus uma espiritualista brigando com essa questão de até onde os limites da vidência podem ocorrer. Então, é tenso isso. Até onde os limites da vidência podem ocorrer. A Mônica realmente alega, dizendo que há um exagero por parte da Chaline, e a Chaline simplesmente se defende, dizendo, o público quer, o público gosta, eu dou o que eles querem. E nisso, a Chaline tem razão. Embora não goste da vidência do apocalipse, ela simplesmente alimenta o público com aquilo que eles querem. A desgraça, a morte. E para depois chegar e falar, nossa, a Chaline tinha razão. Ah, mas ela chuta, ela não sei o quê. Porque, novamente, se vocês acham que ela chuta ou tem uma postura errada dentro do princípio ao qual ela se predispõe a fazer as evidências, não assista. É só isso. E eu acho que a própria Chaline entra dentro desse critério, tá? Não assista. É simples assim. E assim, os ataques foram bem grotescos com relação a ela. Novamente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dá um amparo jurídico para ela processar muitas pessoas pelas ofensas que foram aqui colocadas. Lembrando que charlatanismo é crime e a falsa imputação de crime é crime. Então, as pessoas perderam completamente o bom senso. Novamente, não gosta da Chaline, não assista. Se realmente tem alguma coisa contra, processa a Chaline e resolva isso na justiça. se a justiça achar que o que a Chaline está fazendo é criminoso, a Chaline então vai ser punida, tirando o canal dela do ar ou respondendo a um processo cível ou criminal. Simples assim. Por que eu estou falando isso? Porque pela lei todos temos o direito de existir. Algumas pessoas podem existir na internet trazendo então estudos de religião, ensinamento de religião e outras pessoas não. A Chaline tem todo o direito de existir na internet porque as pessoas alimentam o que ela oferece. Ponto, acabou. É simples assim. Então, não assisto, não consumo o nada da Chaline, não assisto o nada da Chaline, não tenho as estatísticas de quanto ela acerta, quanto ela erra, quanto ela tem razão, se ela usou-se então ali de um achismo para poder lucrar em cima do Silvio Santos. Desculpa, eu não tenho nenhuma matemática em cima disso para poder então gerar algum valor dizendo quanto ela erra, quanto ela acerta. Mas a evidência muitas vezes é isso, é tentativo e erro em alguns aspectos, outros são mais assertivos, considerando fatores, N fatores, a gente já tratou sobre isso em vídeo, mas é aquela coisa, quando erra, fala, ainda bem que eu errei. Ninguém morreu, ainda bem que eu errei. Tá? Mas é isso. De novo, a Antônia Fultinelli é que ficou aqui num cabo de guerra monstruoso porque a Antônia Fultinelli traz a própria Chaline para o canal dela, por quê? Porque Davi, o porra, ela não é idiota. A Antônia Fultinelli é uma mulher muito esperta, então Davi, eu trago para o canal, se as pessoas ficarem atacando ou não, não importa, deu visualização, ela está ganhando. Exatamente isso, tá? Então, novamente, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Acho que a prostituição de ensinamentos, ela é criminosa, tá? Quando você não é uma pessoa ligada à religião, como o budismo, como o hinduísmo, como o catolicismo, cara, não prostitua ensinamentos de outras crenças. É só isso, tá? Também, isso é bom salientar. Espiritualista não tem fundamentos para poder ensinar, qualquer outra religião, a não ser o seu achismos. A gente tem que ressaltar isso. Aquele que é espiritualista não tem conhecimento em grande parte da religiosidade, advinda, então, das crenças, do catolicismo, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do hinduísmo, não. Simplesmente, eles pegam aquilo que interessa, jogam no liquidificador, bateu, jogou em cima da mesa e eles colocam o que eles querem, com uma alegoria e falam, tá pronto, é isso aqui e acabou. Tá? Então, tomem muito cuidado, sigam pessoas que realmente atendam aquilo que vocês querem dentro das expectativas, senão, o risco também é de vocês. Tá bom? Então, é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado, obrigado por assistir o vídeo até agora, para como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional, internacionalmente, por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocional e mental e aí entra no critério de espiritualidade face a limpeza de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail ponto com. Ah, não entendi, tá aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho o e-mail e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. E eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, seja membro, valeu, os três encontros aqui abaixo. Mas para você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. E aí E aí